Pessoal, hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra você como fazer esse novo milkshake de Nutella com coco. Bora lá fazer? Então, pra você fazer esse novo milkshake, você vai precisar na taça de milkshake, você colocar o milkshake, duas bolas de baunilha, o creme de avelã mais conhecido como Nutella, eu pego dessa marca aqui, porque eu acho que era uma marca boa, eu gosto, é um Nutella bem forte, e coco, coco ralado, coco da sua preferência. Eu prefiro esse que é açucarado, mas o coco é da sua preferência. Ok? Esses são os ingredientes que você vai usar pra fazer o novo milkshake. Vamos lá fazer? Então, vamos lá. Você vai precisar colocar as duas bolas de sorvete no copo de milkshake, você vai bater o milkshake. Você coloca um pouquinho de leite, vai batendo conforme vai ficar o milkshake normal. É um milkshake normal, como você faz os milkshakes na sua silveteria, ou se você for fazer em casa. É um milkshake comum. A minha coisa que muda aqui vai Nutella e coco. Coloca mais leite. Não pode deixar muito mole, que se não fica ruim. E ele vai ficar assim, ó. Aí você coloca duas colheres de Nutella. Bate de novo, volta a bater de novo na maquininha. Se não bate muito pra ele não sumir, ele fica mais escurinho. Aí você pega quatro colheres de coco. Uma. Duas. Três. Quatro. Opa, caiu um pouquinho aqui. Aí volta a bater de novo. Aí você vai só pegar e colocar no copo de milkshake. Pode até colocar um pouco, mais um pouco de coco por cima pra dar uma decoradinha. Aí coloca o canudo. E tá pronto. Novo milkshake. Provem que você vai gostar. Tchau, 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 tchau. Opa, tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto